Voltamos com a Nenor falando de futebol, a DC conseguiu empate com o Vasco da Gana lá em São Januário, vamos ver como foi a partida. O ABC foi enfrentar em São Januário, o dono da casa, o Vasco da Gana, o seu alve-negro do cotidão, que logo no primeiro minuto do jogo, surpreendeu o abrigo a paz. João Paulo bateu de primeira, sem chance e paldou ele. Depois teve tentativas dos dois lados, mas o empate do time caneta saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. A bola sobra a cara queda e ele agitou forte no cantinho esquerdo do jogo do ABC. No segundo tempo, nada de gols e ficou assim, no 1 a 1. O jogo da volta acontece em Natal, na próxima quarta-feira, na Arena das Dunas. O empate sem vez, quase filtra o alvo negro cotidão. E quem está aqui comigo para falar o final é o Morte de Souza. Bom dia para mim, bom dia a todos. Para mim, ela não pode falecer, não foi? Bom dia para mim, bom demais. Você sabe que os nossos clubes, todas as invitações que tem, né? Saíram aqui para jogar fora de cara contra o Vasco e São Januário, conseguem um toque, o toque vivo como um bom ditado lá no... Aliás, foi um bom primeiro tempo. O jogo, no primeiro tempo, eu pensei que tinha muita disposição, né? Se a gente não voou aí, foi jogar fora de trás, não foi uma fala do time do Vasco, né? O Vasco e o Vasco, com a saída de bola, foi rica, com o Somalho. Então, o Vasco e o Vasco e o São Januário, que estavam jogando por esse lado aí, foi o atalho e o serviu aí, fez um toque, ele ia jogando, você vê que ele bateu a bola fora de raio, entrou em raio, não vai ter mais para o gol e conseguiu fazer um gol de menos de 10 minutos. Era, aproximadamente, um minuto e canta do jogo do Panera Tombo. Então, o ABC decidiu jogar, de verdade, no primeiro tempo, pela formação que o Jardim colocou, que foi o Jardim jogando contra o Jardim, porque o São Januário jogou pelo lado esquerdo ali, como o traçou do Jardim, não vai para a colar. E ele fez muito bem essa função, marcou o Jardim. Então, o Jardim jogou isso, ele acordou ele e saiu dos contratantes. Então, o Jardim conseguiu fazer o Jardim jogando contra o Jardim. O segundo tempo, também, o Jardim jogou aqui, era uma coisa contra o Jardim do Vasco. Quando ele jogou o Ricardo, ele saiu no cartão do banco, ele jogou o cartão do banco, que o Jardim jogou no frio, ele conseguiu sair do quarto o jogo do Jardim do Vasco, e era uma coisa contra o Jardim do Vasco. e o jogueiro Lázaro. O Neoclocha, o Anderson e o Roberto Dias já defenderam outros clubes na mesma competição este ano e estão fora da partida. Apesar do América vir de uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, o assunto foi minimizado pelos jogadores, em que agora o foco é total na Copa do Brasil. Mas o América não tem boas vendanças no último confronto com o Atlético Paranense. No ano passado, o time portuguar perdeu por 6 a 2. Fabinho, que enfrentou o Atlético ano passado, prefere não lembrar o fato e entrar com pensamento apenas na vitória. Temos a oportunidade de dar a volta por cima. Copa do Brasil veio na vitória. Se tem, eles estão confundindo. Se isso nos dá a convenção, nós podemos passar, entrar com atenção, focá-lo e cometer os mesmos erros que cometeu na vez passada. O América, que costumava ter bolsas e tal dos Narela das Dunas, já vem da terceira derrota com o seu contigo em casa. E para mudar essa realidade, o técnico coloqueiro, que ele der, aposte na motivação. O bem é bom, a amizade, o grupo que nós temos é bom, só com os resultados. Eu espero que sempre tenham essas oportunidades, que nós saibamos se é a corrida, que os resultados venham para que nós continuem com esse grupo, com essa amizade, com essa cumplicidade que nós temos. Então, é interessante que o resultado venha. O Rio será maravilhoso. O Roberto, o Romero de Freitas, um fio forte, apresenta para mim. Quais são as chances? O Romero já tem tempo de estoque, né? É, o Romero que precisa fazer um jogo bom na noite de hoje, para andar com o Atlético. Atlético, que é uma equipe bem ficada, assim, uma equipe da Série A, do fio do Mar Brasileiro. Agora, os problemas que tem o Romero Carindale, são problemas que ele vem, que ele vem, que é o Romero desde o começo da competição. Já vão perceber depois, vão ser o Bruno, eles acompanham, vão ter jogado em outros clubes. O outro dia sai da defesa, aí não é, já foi bem quanto foi no mês, no mês de janeiro. Mas, atrás, que ele mora, ele só não joga. Tava bem um pouquinho, jogou pelo clube, que ele vai ter jogado no lugarzinho. Aí, vai ter o campo rito, você vai ter o campo rito. Então, tá certo, a marcação é muito bom rito. A galera vai com mais facilidade, o papel de bola, ele sendo um time mais agudo, tem que ser com o campo rito. Então, é o que masquer, você vai começar com o campo rito na parede esquerda. E não é que ele só clica aí, eu tenho que voltar, né? O Maraja, teve que jogar com bola, ele vai treinando com bola, ele vai ter que jogar também no jogo, tem a questão de afirmar aqui, bem, está voltando também, ele vai estar treinando com bola. que o Departamento do América e a Comissão do Público também, o Departamento do América, ele é o último do América. Então, o Departamento do América pode sim ter uma informação no Jogo de Lombo, que a equipe do Atlântico não pode fazer R$ 100 mil. Mas tem que dizer, hoje, para o outro, não pode, não? Isso é importante, se ele for conhecido para o Jogo do Antônio, se ele não pode falar, o Jogo do América, só que for 0 a 0, é classificado para o terceiro, e, na hora que você está indo para o Atlântico, você vai jogar com o regulamento em dois lugares, com uma partida, porque, agora, a minha conversa no Jogo de Lombo, com tranquilidade, sabendo jogar, é uma nova oportunidade que você tem que saber jogar, e você vai seguir uma partida.